E aí, cara? Andou bem hoje, hein? Caralho! Primeiro treino, depois de quê? Uns dois, três meses sem fazer nada, né não? Só no quarto, cheio de neve, só na tristeza. Hoje o sol apareceu aqui, ó, deu pra curtir legal. E pra vocês terem uma ideia melhor, ó, esse é o visual do lugar que estávamos treinando hoje. Aqui é meio que um parque, ali fica a ponte, hoje a gente, querendo ou não, faz parte do caminho cutrão. E hoje fez um sol legal aqui, meu. Tanto que me deu uma energia pra querer sair aqui pra fora e dar um treino muito louco. Puxei o moleque aqui, ó, veio treinar. Depois de um treino top, meu, tem que ter uma comidinha top também, né não? Ó o cara só no curry, sim, hein? Tá bom, hein? Tô bom, hein? Tô bom, hein? Tô bom, hein? Está bom, está quase tudo bom. Você edita? Não pode editar! Não pode editar! Tchau. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 O que é isso? O que é isso?